O sistema defensivo do Galo vem se constituindo como um dos pontos fortes da equipe. Para isso, os goleiros e zagueiros têm mostrado muita regularidade nas partidas. Robinho fala desse momento e da defesa da posição. A nossa equipe vem trabalhando, vem se dedicando ao máximo ao nosso trabalho. Esperamos que a gente possa realizar esse trabalho com toda sinceridade. E o resultado vem aparecendo. A gente não ganhou o último jogo, mas mostrou que a gente tem um grande equilíbrio na parte defensiva. Isso não ganha somente eu e os jogadores ali de trás. Acredito que uma boa defesa começa com um bom ataque, desde o ataque. Então, a nossa equipe vem se empenhando, vem trabalhando bastante para que nós possamos ter esse resultado positivo. Durante os treinos, os goleiros mais velhos são acompanhados bem de perto pelos dois mais jovens. E a cada defesa é acreditada como um bom momento em que vive o time riverino. E os zagueiros querem continuar mantendo a mesma regularidade e sendo a zaga mais eficiente da competição. É o que afirma Marcelão. O River fez belas contratações. Todos os jogadores de defesa que eles contrataram são grandes jogadores, têm grandes qualidades. A briga é boa dentro de campo, é uma briga sadia. O professor está observando bem e quem tiver melhor vai para o jogo. Assim como você, o Alisson, o Jó, são jogadores que se conhecem, são amigos dentro de campo e a turma está jogando junto, né? É, graças a Deus essa amizade nos dá um entrosamento maior. A gente conversa bastante, independente de qual seja a dupla que entre para jogar. Tem bastante conversa para que a gente não possa errar e a gente não possa tomar gols e ajudar o time a sair com a vitória. Mas durante o aquecimento, o Marcelão sentiu a coxa e saiu chorando do treino. Isso aqui é dúvida para o jogo? A gente vai ver aqui agora com o Zé Luís, a gente vai tratar aqui para ver se amanhã está melhor. O clima no gala é de aplicação total. Daí, a vontade do zagueiro de jogar e lamentar a possível contusão e o desfalque no time. O River quer continuar jogando para frente e não dar chances para os adversários. O treinador Edson Porto quer ver o seu time na ponta da tabela e cada jogador em campo tem que corresponder direitinho ao comando do chefe. O time do River tem apresentado seu sistema de defesa muito forte, tá? Sempre resolvendo. O ataque tem que também entrar no mesmo contexto do sistema defensivo? Tem que ter o equilíbrio, né? A gente sempre fala no futebol que uma equipe tem que ser equilibrada nos três setores. Um setor defensivo forte, um meio que tem a criação e um ataque que finalize bem, né? Então, estamos trabalhando bastante, trabalhando todos os fundamentos para que a gente consiga ter uma melhor performance nesse jogo contra a Parnaíba. Os treinos são realizados dessa forma, com a bola sendo bem disputada e cada jogada bem trabalhada. Ninguém quer ficar de fora desse momento da competição. Os treinos são realizados da competição.